Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Oran e chegamos à segunda etapa da nossa temporada de 2019 da Fórmula 2. Temporada que foi colocada aqui, disponibilizada no jogo Fórmula 1 2019 há poucas semanas aí pela Cold Masters. Chegamos aqui agora na segunda etapa na Azerbaijão. Se você está chegando agora, nós já fizemos a etapa inaugural do campeonato lá no Bahrein, em corrida dupla, a corrida 1 que é a principal e a corrida 2 de sprint. Estamos com o carro da equipe Arden, estamos com Antoine Hubert. Estamos prestando homenagem ao piloto jovem francês que faleceu no Grande Prêmio da Bélgica desse ano, em decorrência ao acidente lá junto com o Juan Manuel Corrêa. Estamos fazendo uma temporada em homenagem a ele. Para quem está chegando agora, sempre lembrando, a corrida 1 está com duração de 50% e a corrida 2 é 25%. Então, recomendo que você que está chegando agora assista, tem playlist aqui no canal. E outro detalhezinho também, estamos jogando sem tração nenhuma. Sofremos com isso lá no Bahrein, espero que a gente consiga se adaptar melhor aqui no Azerbaijão. Então, bora deixar de papo, eu vou aqui no treino livre me acostumar com a pista, me aclimatar, a questão do dar o pé nas saídas de curvas para poder extrair o máximo da pilotagem. E eu vou deixar vocês agora com a magia da edição e a nossa volta na classificação. Então, bora deixar de papo, eu vou deixar de papo. Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Vamos embora, pessoal. Vamos embora que a corrida vai ser longa e complicada. 15 voltas, hein? Tentar largar bem aqui. É, mas a gente ainda não achou o ponto, cara. Impressionante mesmo, sem tração. Segura, primeira curva. Não está superado, está atirando aqui. Ficar por dentro. Com calma, segura esse carro. Olha o Bochum e o Mazepan aqui. Beleza. Beleza, conseguimos aqui já ganhar pelo menos uma posição. A Tatiana vai tentando voltar, mas ela vai ficar por fora. Ela vai ficar encaixotada lá na freada. Vamos tentar aqui, ó. Fazer o nosso. Será que dá para buscar o Bochum aqui? Vamos tentar. Segura a nossa freada. Linda manobra, linda manobra. Bochum tenta voltar aqui. Ele vai ficar por dentro agora. A preferência é dele. Vamos tentar inverter aqui. Ficar lado a lado. Beleza, beleza. Agora, amor. Firmou. Firmou. E a gente fica com a 18ª posição. Deixamos o Bochum da Trident e a nossa companhia Tatiana Calderão para trás. Já estamos aqui atrás do Mazepan e do Alesi. Vamos tentar buscar eles aqui. Lembrando, 15 voltas. A corrida principal é de duração de 50%. A corrida de sprint será de 25%. Deve ser algo aí em torno de 7, 8 voltas. Alguma coisa nesse sentido. Calma aqui. Teremos parada nos boxes. Provavelmente na metade da corrida. Volta número 6, 7. Quem sabe até 8 a janela. Caraca, errei aqui a marcha. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora o Bochum vai tentar dar o troco. Ele tira o pé. Ai, caraca. Ah, não. Já perdeu o pé da asa. Ei, lasqueira. Já deu uma complicada. E agora? E agora? Ah, agora seguramos. Beleza. Na parada a gente vai ter que consertar essa asa aí, hein? Segura. Vambora que o Mazepan já abre 1.7. A gente não pode deixar, hein? Vamos ver até quanto o nosso carro vai ficar prejudicado sem esse pedaço da aleta aí da asa dianteira do lado direito. O Bochum e a Tatiana Calderão já ficam pra trás. Mas lembrando sempre, DRS somente a partir da volta do número 3. Nicolás Latifi completa a primeira volta na primeira posição. Vambora apertar o ritmo pra cima do Mazepan, hein? Colamos no Mazepan, hein? Colamos na galera. Volta do número 3. Vambora. O DRS já tá liberado. Vou ficar esperto aqui. Não sei se eu fiz certo de botar essa terceira ali, mas fiquei com medo do carro ficar bem instável e desequilibrado. Vambora. Importante que a gente tá no pelotão aqui. Deixamos a Calderão e o Bochum pra trás. A Calderão até passou o Bochum. Olha aí. Dois décimos a vantagem do Mazepan. Vamos tentar sair forte aqui. A gente vai usar o DRS agora. Todo mundo aqui junto. Opa, segura. Olha quem te cola, hein? Colamos no Mazepan. Estamos completamente colados nele. Vamos tirar de lado aqui. A gente vai poder usar o DRS ele também. Só que a gente tá mais em cima. A gente também vem sugando o vácuo do Jean-Alesir. Não, do Juliano-Alesir. Segura nessa freada aqui. Olha, quase que a gente busca o Alesir também. Beleza. Não. Gira no eixo, vai. Caraca. Que complicação essa tração, cara. Me pega totalmente desprevenido. Vambora. Vambora. Vambora pra nossa parada, hein, pessoal. Chegamos na Calderão e no Bochum, hein? Quer dizer, chegamos entre aspas, né? Estamos próximos, mas... A gente vai pra nossa parada. Por enquanto, ninguém vai pros boxes. Acho que o pessoal vai parar só na volta do número 6. Então, vambora aqui a gente. Opa, tem DRS. Vamos tomar o caminho dos boxes, hein? Tô tomando cuidado aqui com essa entrada. Beleza, beleza. Vamos colocar os pneus médios agora. Vamos tentar andar forte nessa volta de retorno aí justamente pra poder... Ah, mas a gente vai também trocar asas, esquece. Mesmo que a gente ande forte, a gente vai ficar no mesmo lugar. Vambora. Caraca, 10 segundos, 11... Ih, já era. Foi. Tentando andar forte. Vamos ver o que acontece. A gente consegue não voltar tão longe da Calderão e do Bochum. Vambora. Essa saída é complicada aqui. Olha lá. É muito complicado. Pô, não... Hã? Não, 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 não. Não aceito, não aceito. Desculpa, gente. Desculpa. Não aceito. Não aceito que a gente assume o controle com o volante virado, cara. Eu tenho que virar... Eu tenho que estar com o volante virado e não posso estar com o pé no acelerador. Essa saída é um absurdo. A gente tomar o acesso aqui, ó. Olha lá. Eu tenho que usar o... Deixar o carro rolar ali pra... Pô, pelo amor de Deus. Vocês sabem como é que é a minha política de flashback, né? Eu sou meio... Que... Que intolerante com isso. Mas, nesse caso aqui... É... Não é erro nosso. Pelo menos eu não vejo assim. Bom, vamos continuar acelerando aqui com tudo. Vamos ver no final dessa volta se a galera vai pro box, hein? A Gunatan tá fora da corrida, hein? Olha ali, lá na curva 2 ali. Bandeira amarela. O carro fora a gente vai ganhar uma posição. Vai pra décimo nono. Ih, caraca. Olha eu aqui. Errando aqui a tangência. Deixa eu olhar pro mapa. Vamos ver aqui que teve gente que foi com o box, hein? A Calderon e o Bochum não, hein? Eles seguem. Vamos ver aqui que a gente vai ganhar uma posição no Raghunathan. Vai pra décimo nono. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 41,7 segundos. Vamos embora, que a gente tá muito tempo atrás. Olha aí, bandeira amarela localizada. Olha o Bochum fora aí. Décima nona é nossa, beleza. Vamos embora, que o pessoal tá nos boxes, hein? Vamos ver agora o tamanho do nosso prejuízo. Olha ali, Tatiana e Raghunathan no box. Eles já estão pra sair. Boa, beleza. Aderência do carro. Eles estão ali na curva saindo. Já vão estar bem atrás. Por conta da perda de tempo na troca da asa. E o Bochum ganhou a posição da Tatiana, hein? Vamos ver a nossa vantagem. Quer dizer, ela ainda não vai estar certa aqui. Tá em 36, porque é medida na hora que ela passou dentro do box. Deve ser algo em torno ali dos 10 segundos. Vambora, pessoal. Vambora pra nossa última volta. Estamos aqui ainda na última posição. Estamos tentando chegar na Tatiana Calderão, mas mesmo assim já estamos bem longe. Ou seja, 7 segundos. Quando todo mundo parou nos boxes, a gente tava 13 segundos dela. A gente até veio tirando bem, mas agora nessa parte final aqui, nossos pneus estão bem desgastados. Fica bem complicado. Depois dessa corrida aqui, teremos a corrida de sprint, né? Uma corrida mais curta aqui. Não fecha esse vídeo. Fica ligado que são duas corridas seguidas aqui. E eu já vou pedir pra vocês a seguinte ajuda, a seguinte participação aí nos comentários. Na opinião de vocês, devemos continuar sem assistência nenhuma, sem tração nenhuma? Ou devemos botar pelo menos no médio? Porque já é a segunda corrida consecutiva que a gente não consegue fazer nada por conta de erro. Então, é aquela coisa. Pode ser que até o final do campeonato a gente pegue a mão e já esteja pilotando bem. Só que aí o campeonato já vai tendo embora. E aí depende do interesse de vocês. Vocês estão afim de ver até lá a gente percorrendo o caminho pra tentar melhorar? Ou não? Vocês já querem a gente tentando brigar pelas posições já desde o início do campeonato. Porque é aquela coisa. Nesse andar, nesse ritmo, a gente não vai ter chance nenhuma no campeonato de brigar lá na frente. Mas vai ser só mesmo pra pontuar, brigar ali pra estar sempre entre os 10. Então, fica na mão de vocês essa decisão. Se vocês quiserem, pra próxima etapa lá na Espanha, eu já ponho a tração no médio. Se não, me fala aí nos comentários. A gente mantém sem tração nenhuma e a gente vai ganhando quilometragem. Beleza, pessoal? Então, conta aí com a participação de todos nos comentários. Claro, participações sinceras. Bota aquilo que você quer ver no canal. Escolhe aí aquilo que for melhor pra você. Vamos agora aqui receber a bandeirada. Ver o resultado da corrida. Tabela do campeonato de todos os construtores. E vamos pra corrida 2 sem perder tempo, hein? Bom, tá aí, pessoal, o resultado da corrida. O Giotto venceu. A volta mais rápida foi do Nick DeVidro. Mix Schumacher em sétimo. O CS7 Câmara na décima posição. Raghunathan não abandonou. E a gente tomou punição pelo quê? Tomamos punição pelo quê? Cadê o Bé? Excesso de velocidade do pitlane? Que isso? Tá maluco? Tá maluco? A gente não tomou punição, não. Eu entrei antes dos 60. Que isso? Que isso? A gente foi garfado aqui, pessoal. Sério, na boa. Volta lá no pitstop. Eu entrei certinho, cara. E a saída eu assumo o controle depois que passo da linha. Ou seja, não tem como ser na saída. E na entrada eu entrei com 60km, cara. Que isso? Que isso? Tá aí a tabela. O latifio, o Jordan King liderando na empate, cara. Não consigo acreditar nessa punição. Enfim, Campeonato de Construtores. A gente segue aí na última posição junto com a Sauber, né? Também a única que não pontuou. Enfim, vambora pra corrida 2. Vambora, pessoal. Corrida 2 aqui na sua tela. Vamos tentar largar bem. A gente tá largando uma posição à frente da corrida 1. Tentar largar bem. A gente dá uma pequena distracionada, mas, ó, largamos bem, hein? Olha o Raghunathan aqui, segura. Olha aqui, abriu o brejo. Vamos por fora, vamos por fora. Se der, vambora. Tem o carro da Trident aqui. Deu uma espremida na gente. Tentar ficar por dentro aqui pra essa segunda perna. Olha a Tatiana. Que isso, Caldeirão. Segura. Ela acabou bloqueando a gente. Vamos tomar cuidado aqui nessa reaceleração. Beleza. Vamos pegando o vácuo. Vamos pegando o vácuo dela. Décima nona posição lado a lado com o Bochum. A preferência vai ser nossa. Vamos tentar ficar por dentro aqui também da Tatiana, hein? Essa freada é complicada. Todo mundo junto. Olha o Bocolatinho Correia. Segura. Beleza. Lindo a largada. Décima sétima posição. Cinco voltas só, hein? Eu tinha achado que ia ser o mais oito. Mas, enfim. Errei. Errei feio. Vambora. Vamos nos posicionar aqui. Já imediatamente atrás do Correia. Décima sétima posição. Coida rápida. Um sprintzinho bem curto. Não tem parada no box. Não dá tempo pra nada. É só tentar galgar posições aqui no pelotão. Com calma. Segura esse carro. Beleza. Torcer pra que esse pneu dure aí as cinco voltas, hein? Oi. Beleza. Vamos acelerar com tudo. Bora pegando o Vato do Correia aqui. Lembrando que derra esse somente na moto de número três. Segura esse carro. A gente foge da zebra pra não desequilibrar nosso carro. Segura. Tentar sair forte aqui. Três décimos atrás do Correia. Tatiana Calderão vem no embalo. Vamos tentar pegar o Vato dele aqui. A galera tira o pé, ó. Aqui a galera tira o pé. A gente não. Olha aí como é que não tirar o pé já faz diferença. É claro que a gente fica próximo do muro. Mas a gente consegue a ultrapassagem em décima sexta posição. Não tirar o pé é possível. O problema é não ter que fazer uma linha perfeita, que senão a gente é jogado no muro. Mas vambora. Vambora pra cima do Bocolat, hein? Estamos próximo aqui do Bocolat. Vamos tentar aqui. Friada forte. Olha como ele dá umas... Vai em cima da zebra. Vamos tentar aqui. Como eu falei, na zebra ele já ultracionou bem. Vamos tentar ficar com a preferência aqui da curva. A gente só não pode tomar o X. Segura no acelerador. Enquanto ele está em cima da zebra com o carro intequilibrado. Beleza. Décima quinta posição é nossa. Sigo, caraca. Olha o medo de fazer essas curvas. Mas a gente consegue. Olha como é que a gente abre a distância do Bocolat. O próximo aqui é o Mazepan. Estamos bem aqui na corrida dois, hein, pessoal? Vamos manter a concentração aqui pra gente não estragar tudo. Olha o Mazepan dando aqui o lado de fora. Olha o Mazepan. Vamos tentar aqui entrar na briga. Segura agora. Segura esse carro. Ele volta. A gente fica por fora. Ui, segura. Aceleração a gente faz a ultrapassagem. Passamos o Mazepan. Décima quarta posição. Juliano Alize é o próximo. E o medo aqui de dar o pé nesse acelerador. Vambora. Derreça a liberada nessa volta. Vamos concentrar, galera. Vamos com calma. Lembrando que só os oito primeiros pontuam nessa corrida dois. Então vamos ficar esperto aqui. Teoricamente, chegar em oitavo tá fora de constatação. Porque a gente tá em décimo quarto. Vão faltar duas voltas pro fim quando a gente passar na linha de chegada. Mas vai que a galera se acha aí. Olha o acelerador segura. Beleza. Vamos pra cima do Alize e do Aylott aqui na frente, hein. Vamos tentar aqui fazer aquela estratégia de não tirar o pé. Olha aí, Alize. A gente teve que tirar o pé. Senão a gente perde pedaço da nossa asa. Tem DRS aberto agora. Vamos usar agora. Só que agora aquela tiradinha de pé complicou. Tem que contornar aqui atrás do Juliano. Opa, ele tirou o pé antes, hein. Vamos mergulhar. Se der, deu. E deu. E deu. Décima terceira posição é nossa. Calma, calma. Calma que a gente ainda tem muito caminho pela frente. Vambora. Colamos no Aylott. Colamos no Aylott. Aqui não é ponto de ultrapassagem. Na temporada de 2018 eu joguei uma corrida fora aqui. Eu lembro. Olha o Aylott travando tudo. Olha o Aylott travando tudo. Ele vai dar o lado de fora pra gente. Vamos com calma aqui. A gente vai fazer o contorno melhor. Beleza, beleza. Vamos tentar desenhar. E pra cima dele. Quase. A gente foi sugado. Agora vai ser complicado. A gente vai ter que tirar o pé aqui. Senão a gente bate que a gente tá muito próximo. A gente tira o pé. Contorno vem próximo. Agora com o DRS a gente vai poder ir pra cima. Quer dizer, nem vai precisar do DRS, né. Olha aí. A gente já atira de lado. Mais noção. Ele não vai abrir asa. A gente já faz a ultrapassagem. Décima segunda posição. Vamos entrar na última volta agora. O Shang ela é o décimo primeiro. Será que a gente consegue chegar em décimo? Será? Seria uma vitória. Apesar de não gerar pontos. Mas... Pra gente já seria uma boa melhora, né. Eu usei as voltas da Correida 1 que eu fiquei andando sozinho lá tentando caçar a Tatiana Calderon. Opa, errei a marcha aqui. Aí complica, né. Aí complica, né, Dan. Olha o Aylat indo pra cima da gente de novo. Vou tentar voltar aqui por fora. Beleza. Olha o Aylat rodou. Olha aí. Não fui eu não, hein. Eu nem encostei ele, pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Jesus, hein. Ih, segura esse carro aqui. A traseira quer ir embora. Mas o que eu tava dizendo é que eu usei as últimas voltas da Correida 1. Onde eu fiquei perseguindo a Tatiana Calderon andando sozinho pra treinar, né. Mais ou menos o que eu fiz lá na Correida 1 do Bahrein. Parece que aqui no Azerbaijão funcionou. Meu pé meio que calibrou aqui. Ganhei uma certa memória muscular, né. Se é que podemos dizer assim. Dos pontos de aceleração. E aqui na Correida 2 funcionou. Se a gente não estivesse lá atrás, a gente poderia ter chegado nos pontos. Mas tô feliz de ver essa... Opa, aí. Só falar, cara. Já perdeu um pedaço aqui. Esse finalzinho vai ser tenso. O Alizir tá próximo. Vambora. Com calma. Segura. Mas o que eu ia falar. Só de ter feito essa segunda Correida Boa aqui no Azerbaijão já valeu a pena, hein. Mas peço pra você votar aí nos comentários. Deixa aí se você quer ganhar pra tração média ou mantém aqui sem tração nenhuma. Beleza? Que aí quando eu for gravar o GP da Espanha, eu olho aqui nos comentários. Aquele que tiver mais votos será o decidido. Errei a marcha aqui de novo. Tem que ficar esperto. O Alizir vai vir pra cima. A gente já não consegue mais fazer sem tirar o pé por causa da nossa perda de pressão aerodinâmica. Vambora. Agora é só seguir reto. O Jack H que vence a prova. O Alizir tá longe. Teoricamente essa décima segunda posição é nossa, hein. Vamos com calma agora. Só arrumar pra bandeirada. Beleza. Décima segunda posição agora. Resultado sensacional em relação à Corrida 1. Claro. Tá aí o resultado. Olha aí. Mick Schumacher no segundo colocado. A volta mais rápida foi do Luca Ghiotto. O Sérgio Sá de Câmara na nona posição. Não pontuou. A gente chegou em décimo segundo. A Caldeirão em décimo sexto. E o Calum Aylott foi punido na última posição. Vamos ver aqui se o incidente dele foi comigo. Causou uma grave colisão com o Corrida. Não tem nada a ver com a gente. Beleza. Ah não, ó. Causou uma colisão com o Huber. Foi aqui o aviso. Ah, mas ele já tinha tomado dois segundos com uma colisão com o Bocolat. E três com o Corrida, que foi tudo decorrência, ó. Bateu no Corrida, que bateu no Lugoschum, que bateu no Raghunathan, que bateu no Aylott. Enfim, situação complicada. Vamos ver aqui a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores. Jack H. que a gente dispara na ponta. 48 a 43 para o Nicolás Latifi. A gente vem aqui num grande décimo sexto lugar sem ponto nenhum. Olha só que beleza. Última posição no Campeonato de Construtores. Vamos tentar reverter esse quadro já na próxima corrida lá em Barcelona. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, ele é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Fiquem agora com os melhores momentos da Corrida 1 e 2. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo.